E aí DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Fabito, moleque é forte, o moleque é o brabo da brabo da brabo da putainha Essa que o game lançou, vai pra todas as foguetas Mamar no talentinho, depois, você anda 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 balu 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 martinho, quero ver se tu vai vou parar Se formar, eu mostro muito carregado Se formar, eu me amarro, o pique que eu passo mal Naquele pique, maquina maçosa, gineca, puta, ela já me dá pau Naquele pique, maquina maçosa, gineca, puta, ela já me dá pau Naquele pique, maquina maçosa, gineca, puta, ela já me dá pau E aí, DJ Lizzy, da Pique Marabraz, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Fab, tu moleque é fó, tu moleque é o brabo da brabo da brabo da putaria